Ama Ouvido é uma atriz americana do Texas que atuou em vários filmes em papéis diferentes e não convencionais. Ela começou sua carreira de atriz com o drama esportivo Friday Night Lights e logo apareceu em vários pequenos personagens. Sua descoberta veio quando ela foi reconhecida como atriz coadjuvante em vários sucessos de bilheteria, incluindo The Pineapple Express e Never Breakdown. Ela ganhou reconhecimento com esses filmes e logo começou a estrelar como atriz principal. Desde então, ela fez parte de vários filmes de sucesso comercial e foi notada por suas performances tensas e convincentes. Criada em Austin, Hardy é conhecida por ter feito seu caminho por Hollywood através de coragem e determinação, pois ela veio de uma origem humilde. Ela é conhecida por sua espirituosidade e atitude de nunca dizer morrer, pois teve que lutar contra uma série de TV cancelada. Vários lançamentos mal sucedidos e muitas críticas desfavoráveis. Apesar disso, ela continuou a fazer parte de muitos filmes e ganhou muitos prêmios. Além de filmes, Hardy também é ativista. De 2015 a 2017, Hardy foi casada com o ator Johnny Depp e seu divórcio chamou muita atenção da mídia, pois Hardy alegou que Depp havia sido verbal e fisicamente abusivo durante todo o relacionamento. Ela falou abertamente e aumentou a conscientização sobre violência doméstica e abuso sexual. Ember Hardy nasceu em 22 de abril de 1986, em Austin, Texas, filha de Patricia Page, pesquisadora da internet, e David Hardy, contratado. Ela tem uma irmã mais nova, Whitney. Ela teve uma educação católica rigorosa. A morte de sua melhor amiga quando Hardy tinha 16 anos afetou profundamente. Ela estava desencantada com a religião e se voltou para o ateísmo, pois foi fortemente influenciada pelas ideias de IHAND nessa época. Ela acabou abandonando a escola aos 17 anos e se mudou para Nova York para seguir como modelo. As aparições iniciais de Ember Hardy foram em dois videoclipes, There Goes My Life, de Kenny Chesner e Ivas de Prepared e de Aisley. Ela fez várias aparições em muitos dramas do Horário Nobre, incluindo Jack e Bob, The Mountain e The Ossie. Seu filme de estreia, Friday Night Lights, 2004, foi um sucesso comercial. Nos próximos dois anos, ela apareceu em papéis menores em vários filmes como Drop Dead Sexy, 2005, Price e Topei, 2006, e Wahir, 2006, e Alpha Dog, 2006. Ela também apareceu em um episódio de Criminal Minds. Logo, ela começou a estrelar em papéis mais notáveis. Em North Country, 2005, ela interpretou a versão mais jovem da personagem de Charlize Teron. Ela também atuou no filme de terror SideFX, 2005. Em 2007, ela foi escalada como personagem principal em Hidden Pulse, um drama adolescente. Isso não recebeu críticas positivas e foi cancelado após oito episódios. Posteriormente, atuou no curta dia 73 com Sarah Um Drama Independente, Remember the Dase, e em um episódio de California Team. Em 2008, seus papéis coadjuvantes nos filmes Pineapple Express e Never Backdown a ajudaram a ganhar reconhecimento popular. Seus outros filmes no mesmo ano incluíram The Informers, que foi evitado pelos críticos e All The Boys Love Mandelaine, no qual sua atuação foi apreciada. Ela estrelou os filmes O Padrasto, Exterminators, Zombieland e The Joneses, em 2009. Em 2010, seus lançamentos incluíram The River Why e The World. Ela coproduziu e atuou no thriller Anderson The Darkness. Ela foi regularmente notada e elogiada pelos críticos de cinema durante este período. Ela foi escalada como a protagonista feminina ao lado de Johnny Depp em The Rundiari 2011. O filme não foi um sucesso e recebeu críticas mistas. No final do ano, ela estrelou o Drive Ingrid ao lado de Nicolas Cage. Ela também apareceu no Top Gear, um programa da BBC. Após um breve interlúdio, os lançamentos de rádio em 2003 incluíram o thriller Paranoia, a comédia de ação Machete Kills e a sátira Sirap. Seu filme solo para 2014 foi 3D Stokio, que foi um sucesso comercial. 2015 marcou um ponto de virada em sua carreira, pois ela teve quatro lançamentos no ano. Ela interpretou uma fotógrafa em Magic Mike XXL e uma dançarina de balé em The Danisgiel. Estes foram bem-sucedidos nas bilheterias. Os outros filmes foram The Edderaldaires e Juan Martini. Ela interpretou a protagonista feminina em London Fields, uma adaptação do romance de Martinha Miss. Embora estivesse programado para estrear no Festival Internacional de Cinema de Toronto em 2015, foi retirado devido a desentendimentos entre o diretor e os produtores. No popular filme Liga da Justiça 2017, ela interpretou a rainha Atlante de Aquaman, Mera. Ela está programada para repetir o mesmo papel em Aquaman 2018. Emberhard recusou os rótulos convencionais para definir sua orientação sexual. Ela se assumiu em um evento em 2010 e reconheceu que teve relacionamentos com homens e mulheres. Ela namorou o ator mexicano Valentino Manus por um ano antes de terminar em 2006. Ela estava em um relacionamento com o ator e cantor americano Mark Vistras por um tempo antes de terminar em 2007. Ela esteve em um relacionamento com a fotógrafa Tasia Van Hey de 2008 a 2012. Foi durante esse relacionamento que ela se assumiu publicamente. Ela começou a namorar seu colega de elenco, Johnny Depp, enquanto filmava The Rundiari em 2011 e logo começaram a viver juntos. Eles se casaram em uma cerimônia civil privada em 3 de fevereiro de 2015. Mais tarde, ela pediu o divórcio em 23 de maio de 2016. Mais tarde, ela pediu o divórcio em 2006.